E fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça e no vídeo de hoje que eu estarei mostrando, apresentando a vocês é como preparar, como montar, né? Aqueles pisantes de jardim que são muito bonitos, né? Se feitos da maneira correta, se forem distribuídos aí no seu jardim lembrando que podem ser tanto de madeira, de concreto, com outros materiais e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você pode preparar do zero, ou seja, utilizando concreto, barras de ferro para ter uma maior resistência como também para você que somente vai comprar, adquirir essas peças e quer ter uma noção de como preparar, como montar, espaçamento, alinhamento e tudo mais Esse vídeo aqui é uma coisa bem simples, porém vai ter uma parte 2 que vai ser lançada na semana que vem provavelmente já foi lançada aí no canal, vai estar aparecendo um card aí em cima para você poder acompanhar e naquele vídeo eu trouxe os procedimentos para você poder montar o molde de madeira para poder fazer mais peças de uma maneira mais rápida e mais eficiente, né? Com toda a metragem direitinho e também eu mostrei como que o jardim ele ficou nos dias de hoje, já que esse vídeo aqui ele está sendo gravado há bastante tempo, beleza? Então dá uma conferida lá naquele vídeo que está muito bacana Lembrando que se você for de Jundiaí região, dá uma passadinha no Viveiro Caxambu, a loja que é parceira do canal onde eu costumo gravar diversos vídeos e lá você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua jardinagem e para o seu paisagismo em geral, beleza pessoal? Já sabe, deixa aquele like, se inscreve, compartilha para amigos e familiares e agora sem enrolação, segue o vídeo! Pessoal, para vocês entenderem como vai funcionar, aqui saindo desse deck da chácara já se inicia o caminho aqui do jardim, né? Então ele vai seguindo por toda essa parte, para quem aí assiste os vídeos do canal já deve conhecer um pouco, né? E eu vou estar levando ele até aquela última pedra ali naquele fundo O primeiro passo é estar medindo o local onde você pretende estar colocando as peças aí no seu jardim ou na sua casa, né? O local que for, para que dessa forma não falte e também nem mesmo sobre, né? O que também não é uma opção viável O próximo passo vai estar sendo nivelar o local onde você vai colocar as pedras no seu jardim Chegou o momento de posicionar as peças aqui dentro do jardim no local Para ter uma noção maior de como que elas vão ficar distribuídas, beleza? Bom, Piezada, essa é uma das etapas mais importantes na realização desse projeto Que seria o espaçamento e também o alinhamento aqui de todo o caminho das peças que estão aqui colocadas Eu sugiro, né? Um espaçamento de 20 a 25 centímetros no máximo entre uma pedra e outra Para que quando as pessoas estiverem caminhando não acabe pisando nos espaços entre elas, né? Que pode ser preenchido com grama, por exemplo Lembrando sempre de deixar bem alinhadinho para que fique reto, né? Todo esse espaço aqui do projeto, beleza? Pessoal, esse é o local que faltou, que vocês acompanharam aí no vídeo E é onde eu estarei fazendo com vocês, né? A nossa nova peça E vocês acompanharam aí a montagem do molde e tudo mais E agora para poder finalizar essa parte, né? O que eu irei utilizar será uma enxada, né? No caso, essa que vocês veem aqui no fundo E eu estarei utilizando ela para deixar pelo menos nivelado Com essas outras duas pedras, né? E depois afundar ela e a gente colocar o cimento concreto dentro, beleza? Vamos que vamos! Pessoal, depois de você posicionar no local, né? Tirar um pouco da terra para ela ficar mais ou menos no nível das outras peças, né? O ideal é você estar medindo, com o auxílio de uma trena, né? As medidas entre uma peça e outra E também para ver se elas estão mais ou menos niveladas, né? Agora, antes de jogar o nosso concreto dentro do molde O que eu sugiro a vocês é estar jogando o restante da terra nas laterais, né? E deixar meio que mais fixo possível Para que a hora que jogar, ela pare no local Bom, pessoal, como referência aqui para estar preparando tudo Eu vou utilizar mais ou menos duas medidas dessa de areia Mais uma de cimento E uma e meia de pedra, né? Então, esse aqui é um pote que ele tem aproximadamente 3,5 kg, né? No caso, quando ele vem Então eu vou estar utilizando isso aqui Para preparar aqui com vocês E eu vou estar fazendo aqui dentro da carriola Para ter um espaço maior para poder mexer Pessoal, antes mesmo de adicionar a água Eu vou dar uma bela mexida aqui dentro da própria carriola Pessoal, vamos lá Deu mais ou menos aí algo em torno de 15 litros, né? De cimento Tudo feito aqui, colocado dentro da caixa E agora, a princípio, eu vou pegar esse regador Vou fazer um pouco Vou regar um pouco, né? Molhar um pouco essa parte inferior Para que o cimento ele possa pegar bem, né? Então, vou molhar aqui um pouco Adicionar cimento até a metade desse molde Para daí a gente adicionar a nossa malha de ferro Piazada, quanto a malha de ferro Não é necessário você fazer uma amarração Para deixar ela fixa, né? Somente você ir adicionando Para deixar de uma forma homogênea E não é tão necessário você ter a malha de ferro Caso não tenha passagem de veículos Aqui no meu caso, eu coloquei mesmo por demonstração para vocês Pessoal, faltou pouca coisa Algo em torno de 1 centímetro 1 centímetro e meio E o total dessa, toda essa área aqui Vai ter quase 4 a 5 centímetros de diâmetro, né? Então agora eu vou despejar aqui Para depois a gente fazer a finalização Existem outras formas de fazer isso Mas o meu pai, ele está jogando O pó de cimento diretamente Aqui em cima do concreto que foi alisado E agora com a própria espátula Eu vou alisar novamente Para dar aquele efeito, né? Da pedra bem lisinha, beleza? Finalizado o Piazada Esse projetinho aqui na área da chácara Onde eu coloquei esses pisantes Como vocês acompanharam o vídeo aí Foi concluído com sucesso Ficando muito bacana, né? Foi feito todo o alinhamento Ou também o nivelamento das nossas pedras, né? E ficou um aspecto muito bonito aqui no jardim Mas talvez você esteja me perguntando, né? Se eu estarei aterrando Se eu estarei colocando terra Nesses locais Onde a pedra está acima do nível do solo, né? Porque como vocês perceberam em vídeo Eu não aprofundei muito essas pedras Eu espero que você fique ligado aí no canal Porque no próximo vídeo Eu estarei lançando Como estar plantando, cultivando A grama esmeralda Que é essa que eu tenho aqui na minha chácara, né? Uma grama muito bonita E que dá um aspecto muito bacana, né? Bom Mas para o plantio dessa grama Eu estarei tendo que utilizar De um método um pouco diferente Já que a grama que eu comprei Ela vem em tabletes, né? Como essas que a gente encontra aí Em qualquer casa de jardinagem E como essas gramas Elas já possuem uma espessura, né? Tanto do torrão Quanto da parte superior da grama Não adianta você colocar O tablete no nível da pedra Até porque ela vai ficar De uma forma ou de outra Um pouco acima ainda Então o ideal É que você sempre deixe Um pouco faltando Um pouco de terra a menos Do nível da pedra Para que caso você vá Engramar o local Você consiga estar colocando Todas as gramas esmeraldas De forma que Nem muito acima E também nem muito abaixo Bom, mas Parlato O que isso pode prejudicar A grama ficar tanto acima Quanto abaixo? Bom, é muito simples Na hora de estar roçando Se a grama fica muito acima Do nível da pedra Ela vai dar um aspecto Em que parece que A pedra está enterrada no chão E a grama está invadindo Por cima da pedra Na realidade isso acontece A grama chega até mesmo A invadir por cima da pedra E daí para roçar fica difícil Porque você vai acabar Danificando um pouco a sua pedra Pessoal, tomem esse local Como exemplo Para entender melhor O que eu quis dizer Bom, essa pedra aqui Ao centro Ela está abaixo É como se ela estivesse Mais enterrada Em comparação com as outras E assim parece que A grama já está começando A tomar ela Tomar por cima dela Mesmo a grama ali Não tendo condições De se desenvolver em cima Da pedra Ela começa a se alastrar Mesmo ali por cima Por isso que eu acredito Que é o ideal Deixar niveladinho Por um outro lado Se você deixa a grama Também abaixo Do nível da pedra Isso também vai te prejudicar Pois na hora de roçar Ao invés de você Ir facilmente passando A roçadeira Deslizando por cima Do gramado E das pedras Ela vai ficar Travando nessas pedras Podendo danificar Até mesmo O seu equipamento Quanto também Lógico A longo prazo As suas pedras Tirando lascas Ao longo do tempo Mas o vídeo Foi esse Pesado Espero que vocês Tenham gostado Já sabe Deixa aquele like Pra estar apoiando o canal Também Não deixe de estar Se inscrevendo Porque isso me ajuda E muito Beleza Então é isso Não perca o vídeo Da semana que vem Pois vai ser a continuação Desse mesmo Muito obrigado Por assistir até aqui Valeu Falou E fui